E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vou fazer uma playzinha aqui de Maldamba, o curandeiro. E olha só o time dos caras, eles estão com dois tanques, está bem consistente o time deles. E eu não sei cara, o que vai ser de nós aqui mano? Sério. O que será de nós? Estamos tentando nos virar aqui do jeito que dá, né? Os caras estão com dois tanques, a gente vai ter que colocar, cauterizar, demolidor, não sei. Eu vou optar por botar demolidor no Maldamba. Ué, a gente tem que ficar no ponto velho, infelizmente não tem ninguém capturando aqui. Derrubar aqui o Torvald. Boa cara, isso é muito bom velho, a gente está tipo combando. Ai, ai, ai Pip. Ai, ai, os caras, tipo, roubam o ponto de dois segundos, a gente ficou dez horas ali, porque só tinha eu também. A gente não vai conseguir levar essa partida aqui, cara. Por mais que eu tente ser positivo. Muito difícil. Muito difícil a gente levar isso aqui, velho. Não! Filho da mãe. Calma, vamos lá voltar para o jogo. Oi! Ah, cara, o outro Maldamba me pegou, cara. Filho da mãe. Cara, não sei se vai dar para a gente não, hein, essa partida aqui. Tenso demais. E pior que não tem alvo para eu curar aqui, porque eu vou ficar curando quem? Vou ficar curando os danos? Será que a gente pega? Pegou. Nossa, podia ter pego, hein. Corre, corre. Aqui. 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 Mata-se, a droga, isso aí. Aff, mano. Deixa eu ver, os caras têm dano direto. É, mas dano direto, né? Vou colocar refúgio, então. Na verdade, a gente tinha que colocar... Pior que eu tenho que me manter vivo, cara. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Não! Não, vai, usa o negócio dele. Isso, boa. Fica aí, Victor, na cura. Boa. Ih, rapaz, isso. O Rokus desperdiçou a ult. Rokus desperdiçou... Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, cara. De... De... Bota aqui. Fala, Maeve, tenta atrapalhar... Atrasar... Atrasar... Eles... Na base. É o único jeito, cara. A Maeve fica ali escondidinha. A gente tenta matar eles agora. Na hora que eles ressuscitarem lá na base, ela já fica lá tentando atrapalhar eles. E aí, corre, foge, se cura. Enquanto a gente tenta ficar no ponto o máximo de tempo que dá, né? O que é tenso? Isso. Boa. Boa. Vamos... Atrapalhar eles aqui. Boa, Victor. Atrás, Victor. Não, errei a cura. Acerta a cura aí. Nossa, é muito difícil acertar essa cura aqui com o botão direito, cara. Isso. Fica ligado aqui. Não, errei. Ah, ha. Tombaugh tá sofrendo muito aqui, véi. Isso. Falar aqui atrás... Ah, não, não. Fui falar com a Maeve. Falar com a Maeve. Quase ferra tudo. Boa. Androxos. Boa. Capturamos. Cadê o Androx? Ah, ele tá vindo aqui. Nossa! Será que eu peguei... Ah, não peguei a kill, mas foi nele. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima aqui. Tentar mandar a cura ali. Curar o BK. Curar o BK. Não, errei. Ah, não. Não acredito que eu... Não, cara. Eu fiquei esperando a... Que merda. Fiquei esperando ali a cobra usar o negócio. Cauterizar. Não. Demolidor. Agora eu vou pegar o demolidor. Hum... Vamos lá. Mas a estratégia tá dando certo aqui. Calma. Calma, BK. Calma. Nossa, isso aqui é muito chato, velho. Esse combo aqui. Muito chato esse combo. Foge, foge. Foge, foge. Isso. Nossa, mandei a cura ali. Foge, foge. Ah, não deu, mano. Não tinha ninguém comigo pra me ajudar. Tinha ninguém. Cara, será que vale a pena? Acho que rejuvenescer não serve pra minha própria cura, não, né? A cura que eu jogo no chão. Eu não sei, cara. Nunca fiz o teste. Porque se valesse a pena, se curasse mais rápido... Não, cara. Ninguém tava perto do... Mano, não sei, velho. O que é que eu coloco aqui? Eliminações, rasgo de vida... Não vou colocar nada, não. A Nivy. Tá inscrito aqui, ó, cara. O Lex também. O Lex V aqui é o... Brian. Como é o nome dele? Brian... Brian... Aves, sei lá. Os caras batem uns nicks, tudo... Zoeiro, velho. E aí, mesmo estratégia? Será que vai? Cadê os caras? Vamos lá. O quê? Chatear. Não, mano. Nossa, cara. Esqueci de curar. Cara, eu vou ter que colocar rasgo de vida. Vou ter que colocar... O Maldama tá atirando muito rápido, então acho que compensa. Já que rasgo de vida por tiro, né? Cada tiro recupera a vida. Cada disparo. Cara... Aê, boa! Victor deu um... Boa, BK! Boa! Isso! Calma! Fica aí, otário! Calma! Vamos curar aqui! Não, mano. Eu sempre erro esse negócio aqui. Isso aqui é difícil de acertar, velho. Aí, boa. Muito chato, esse maldão. Muito chato! Nossa! Cara, filha da mãe. Calma, dá pra gente... Ixi, rapaz. A gente vai perder o ponto. A gente vai perder mesmo o ponto, assim? Nossa! Perdemos. Que merda. Olha o Androx bugado ali! Vem cá! Que merda. Haha! Chato! Ah! Mano, que isso? Que foi isso aí? Ah! Tomeu o... Tomei a reversão, cara, do Androx. Tomei a reversão dele, cara. Ah! 17 barra 8 de maldana. Toma, toma. Tamo indo. Não posso ficar errando esses tiros, cara. Foge! Ui! Toma aí! Vem cá, Maeve! Vem cá, Maeve! Ah! Cura a Maeve ali. Calma, foge! Tchau, Pip! Vamos defender esse negócio aqui. Cadê o Androx? Cadê ele? Beleza, os caras mataram. Nossa, eu poderia ter, né? Boa, Alex. O Toa ali. Beleza. Aí. Agora... É que são elas. O que a gente coloca aqui? Mais Cronos para a gente curar mais rápido os caras. O Demolidor para a gente matar mais... Cara, pior que Demolidor. Pior que só tem eu de Demolidor, né? Só tem eu de Demolidor. Mano, só tem eu de Demolidor, cara. Eu vou ter que... Ter que ir de Demolidor. Ter que ir. Meu time precisa de mim. Meu time precisa de mim. Vamos ter que ir. Vamos lá. Acho que eu vou por cima aqui agora e vou mandar a cura lá, no meio. Mandar a cura aqui no meio. Curar o BK. Mandar a cura para a Maeve. Eu tenho o Ult. Vai, 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 vai. Não, não, não. Vem aqui não. Isso. Não. Não. Merda. Eu sabia que ele ia o Taka, cara. Eu ainda fui... Não posso ficar do lado direito ali. Nossa. Nossa, ferrou, mano. Ferrou, mano. Pior que não dá nem para esperar para agrupar. Se a gente esperar aqui, ferrou. Vai, 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 BK. Não. Foge, foge. Boa. Ah, não, mano. Nossa. Veio dois ali para cima. Calma, galera. Estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Estou chegando. Isso, boa, Victor. Boa. Boa, gente. Calma. Vai, 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 vai. Chega, 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 chega. Chega. Derruba, derruba, derruba. Não, errei. Beleza, beleza. Boa. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não erra, não. Não, cara. Morri. Eu queria ter... Nossa, cara. Não acredito. Não, cara, não acredito. Não acredito, velho. Olha, pelo menos o Brian apareceu aí. O Brian meteu um triple kill ali. Muito louco. É. Deixa eu ver quanto a gente fez aqui. A gente curou pouco, né? 16k só, porque... Não tinha nem alvo pra gente ficar curando. É... A gente fez 25 barra 11. 50 mil de dano. Beleza, cara. Cara, é o do suporte que eu mais gosto. Eu... Na verdade, o Pip também tá do lado... Lado a lado ali com o Maldamba. São os dois suportes que eu mais gosto. Só que o Pip, eu geralmente, quando eu pego o Pip, é mais pra jogar mais ofensivamente. Não que eu não tenha jogado com o Maldamba assim, mas... É... É porque, né? Faltou o tanque. É como o cara falou aqui, ó. O Brian. Acabou de falar aqui, ó. Jogaram bem. Faltou um tanque. Faltou mesmo. Até comprou até aqui. Faltou mesmo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e marcar o gostei aí. Pra ajudar o canal aqui do Mage. E... Também fazer lives aí de... De... De palas. De alguns outros games também que eu tô preparando pra vocês. Na Twitch TV, certo? Então não esqueçam de olhar aí a descrição. Tem o meu canal lá. Na... Na Twitch TV. Beleza, galera? Então é isso aí. Grande abraço a vocês. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.